Três vezes por semana, esse ginásio da Unesp se torna um local de pequenas redescobertas. Boa parte desses alunos são portadores do Parkinson, doença que atinge 3% dos idosos com mais de 64 anos. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, então afeta o sistema nervoso, e ela infelizmente não tem cura. Hoje a gente não conhece a cura ainda da doença, e ela é progressiva, o que significa que ela vai avançando em função do tempo. Então quanto mais tempo passa, mais grave ela fica. Aqui, pés que já caminharam uma vida toda, começa um novo percurso, desta vez em direção ao tratamento e à superação. As atividades são desenvolvidas por profissionais e alunos do PROPARC, que é o Programa de Atividade Física para Pacientes com Doença de Parkinson. De fato, existem diferentes tipos de doença de Parkinson. Existe a puna, que de fato a gente ainda não conhece o porquê, a gente não sabe por que ela acontece. E existe o que a gente chama de Parkinsonismo, que é um Parkinson causado por outras coisas, outros fatores, como alcoolismo, abuso de drogas, traumas na cabeça, etc. Mas os sintomas são bastante semelhantes, e o tratamento também é bastante semelhante. Embora o exercício seja descontraído e use como estímulo uma brincadeira tradicional, os resultados são sérios e têm ajudado a melhorar a qualidade de vida de muitos idosos. Os grupos reúnem familiares, acompanhantes e alunos, como Valdemar, por exemplo. Ele ainda trabalhava como mecânico quando a doença começou a dar os primeiros sinais. Os sintomas iniciais foram lentidão. Me senti muito lento, às vezes me senti até meio que fora do ambiente. E aí, levado ao médico pelos familiares, detectou que estava com sintoma do início de Parkinson. As atividades também envolvem trabalho de musculação na academia. Na aula de hoje, os alunos estão ajustando as cargas dos aparelhos e definindo as melhores séries para cada um. Entre eles está o Marcos. O químico de 65 anos está aposentado a 12. A gente faz esse trabalho que vocês estão vendo aqui, três vezes por semana. Eu faço pilates uma vez por semana, eu faço musculação mais uma vez por semana. Parar não, parar nunca. Você tem que estar sempre progredindo, sempre melhorando, sempre trabalhando para que possa melhorar. Por ser uma doença de sintomas diversos, o Parkinson ainda não é facilmente diagnosticado. Eu fui no médico, naquela ocasião, achando que eu tinha dengue. O médico me tratou, me observou e tal. Aí ele ficou com a conclusão que não era dengue. Ele apertou meu braço, aparpou meus músculos e falou, você tem Parkinson. Na ocasião, eu até discordei do médico. Falei, não é possível, eu não tenho Parkinson, coisa nenhuma. Eu nunca tive esse problema, eu não tive tremor. Na ocasião, eu até discordei do médico. Então eu vim para cá, comecei há três anos atrás e fui fazendo os exercícios, fui observando as pessoas que estão aqui ao meu lado. Foi aí que eu tomei consciência da doença e comecei a trabalhar em cima dessa doença. As atividades do PROPARC se iniciaram em 2008, como um projeto de extensão do Laboratório de Estudos da Postura e Locomoção. De lá para cá, foram mais de 280 pacientes atendidos. Lá em 1996, a professora doutora Lilian Gobbi, ela surgiu aí, criou o laboratório. Desde então, diversas pesquisas têm sido realizadas com os idosos com Parkinson, tentando investigar quais são os problemas que eles possuem, tanto no sistema de controle postural, quanto na parte do andar, da locomoção deles. O LEPLO, como é conhecido por aqui, foca não somente na atividade física, mas também na pesquisa. Nós pesquisamos o comprometimento que o idoso tem com Parkinson durante o andar, com a postura, para depois, com o PROPARC, a gente está intervindo, realizando uma intervenção motora, que é a atividade física, para ver se é possível melhorar as questões que os idosos têm. E entre tantas incertezas que ainda existem sobre a doença e o diagnóstico, uma coisa é certa. A soma de pesquisa, conhecimento, informação e esforço têm produzido uma nova perspectiva para o Marcos, para o Valdemar e tantos outros. Você faz um conceito na sua cabeça, que o Maldeparco chama de coisa do outro mundo, uma coisa grave, que as pessoas não podem conviver. E hoje, com esses três anos que eu estou aqui na Unesp, a gente pode conviver com a doença, a gente pode se aprender com a doença. O fato de a gente estar com pessoas do mesmo, convivendo com o mesmo problema que a gente, a gente vê que a situação não é tão difícil. Tem pessoas aí que a gente vê que estão envolvidos com o problema já há 15, 20 anos e estão levando a vida quase que normal.